Olá, o Jundiaí está participando do Smart News, Business America, um evento grandioso sobre cidade inteligente. Nós estamos aqui hoje discutindo as estratégias que levam as cidades a melhorar o serviço público, a melhorar a qualidade da gestão e uma estratégia de longo prazo que traga para o cidadão novos e melhores serviços usando a tecnologia. Hoje o Jundiaí pode apresentar um pouco do Campo Jundiaí, que é um projeto que torna a cidade mais inovadora, mais eficiente, a utilização dos espaços públicos, a utilização dos espaços públicos como um grande sistema, um ecossistema de inovação que vai trazer muitos benefícios para todas as pessoas que usam o nosso serviço de educação, o nosso serviço de saúde, todos aqueles serviços que a Prefeitura coloca à disposição do cidadão. É para isso que a cidade precisa ficar mais inteligente, porque mais inteligente a gente tem condições de proficiar uma cidade mais humana e as pessoas ficam mais felizes. Legenda Adriana Zanotto